T90 na área galera, trazendo pra vocês, WW2, mais um vídeo aqui no canal galera, bora bora hein Eita preula hein, já tem um carro de gente aqui véi Só vamos hein Vale tudo Ó vagabundo Toma, ah é o parceiro aqui, o Hunter Tô escutando o barulho do tiro do PH aqui ó Vem cá vagabundo, deixa eu subir aqui Tá travando demais véi, nossa senhora Esse mapa é lazarinho demais galera, trava pra caramba E o celular ainda é por cima, puta que pariu, olha Olha aí galera, olha a desgraça, vai tomar no cu celular, fé da puta Que desgraça véi, que merda porra Putz demais véi, toda hora trava essa praga véi, a gente perde as partidas por conta dessa praga de travamento do celular vai tomar no cu Olha Ó, tá travando, olha aí Nossa chegou a ir morrer véi, chegou a ir morrer, tá travando demais Cadê? Cadê? Olha aí, só pra cê ver véi, tiro no peito aí ó Beleza Fala bem papai Fico putz demais véi, com os caras que ficam escudidos Eita porra Os caras que ficam escudidos véi Olha aqui, aqui atrás Tomando o botão véi Vai andar, vai caçar porra Olha lá véi, olha lá na esquerda aqui ó, filha das unhas Que merda véi, acabar perdendo essa partida aqui ó, o cachorro aqui do PH ó Ah porra Olha Olha, manda a mãe também, manda um, ah pelo amor deus véi Ô celular, quieta puta, para de travar desgraça Olha aí, tá travando véi Beleza, cadê? Tinha um que morreu Cadê? Tinha um que morreu Aí ó Cadê? Boa Ai A porra hein Só mais dois galera, só mais dois Cadê? Cadê? Cadê os botes? Cadê porra? Cadê? Eu vou perder Aí finalzinho, deixa eu joltar o cachorro, nem precisar soltar não véi Vou perder tempo Só mais um Ah porra véi, quase que eu não perdi no finalzinho aqui no PH véi Gravei duas partidas antes dessa aqui galera Vou jogar pro canal depois né pra frente, beleza? Vou postar essa aqui primeiro véi, vou mais uma aqui Pra gente ver se a gente encontra aqui o PH de novo Tá travando demais galera, puta que pariu, que celular desgraçado véi Hoje eu dou um morneio de manhã aí véi, custou voltar a funcionar Já achou a partida véi Tá bom, vamo lá Estalingrado véi, estalingrado, partindo em andamento Já tá em andamento ó O cara já botou Dois Um PH ali ó Sobe Cadê? 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 Cadê véi? Ó Desgraça Lazarento Vagabundo Lazarento véi Eu perdi tempo aqui agora véi Ó Celular desgraçado Vai tomar no cu Que merda véi, tem que xingar mesmo essa porra Olha Que eu já tomei desvantar né Entrei já tomando desvantar véi Na porra Fala coisa pra vocês galera Manda a mãe também, filha da puta Merda véi Mas agora fala uma coisa certa pra vocês que Toma granada PH Quase que não morre ainda hein Eita porra, cura o escredo aí Fala coisa pra vocês aqui galera Olha Contra o PH Eita, vacilou em PH Contra o PH se tiver um kill Dois kills na frente é muito véi Os caras deixam e tem que entrar zero a zero Pra ficar mais acirrado ainda E véi, que tanto de gente aí Tá doido aí Olha só véi Tomei dois tiros de doze Eu tinha morrido a doze aí Dando um tiro em mim ainda por cima véi Puta que pariu Deu ruim em finalzinho Ai 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 Virei Vinte e três, vinte e três Ai Virei de novo Vou ganhar Ai Olha aí pra você ver galera Vinte e cinco, vinte e cinco véi Vinte e cinco Tá porra Ganhou por dois pontos véi Pelo amor de Deus meu Olha só pra você ver galera É mole um trem desse? Puta que pariu véi Valeu galera Tamo junto Fui Fui Tchau Tchau Tchau